Salve, salve galera, eu sou o Cauê Parra, o instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre, vamos conhecer a nossa vítima aqui hoje, é o Arthur, fala aí Arthur, beleza brother? Toca aí irmão, e aí beleza? Por que você tá todo amarrado, equipado, e o que você veio fazer aqui em Boitua? Pô cara, dá um saltinho aí né? Vai se jogar de um avião? Vou. Conta aí mais ou menos o que vai ser, o que você acha que vai ser essa experiência aí pra galera que tá assistindo? Vai ser uma loucura né meu? Vai ser um sonho ou uma loucura que você vai realizar agora? Um sonho, com certeza. Um sonho louco, mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos, um sonho louco. É isso aí galera, vou contar aqui pra vocês como é que vai ser essa história galera, a gente vai despencar de um avião, a todos me pede a outra. A gente vai despencar de um avião. E meu dream é de fly over the rainbow So hot And every day of the week We party up In the club loving them models And every night We raise them bottles up So hot Chilling like a villain Dying by the cola bunny Rocking on that robot fashion Pull these get up off me Skinny jeans is up to scene I'm fine for fours of coffee Lady and Balenciaga skin And the color of coffee Chilling in my man love You can call me love the end It's someone to the next time Uh! Uh! That's it, man! Look! You liked it, brother? It was sensational! Thank you, man! Thank you, Cauê! Thank you! Where's the free ride? Thank you, guys! Thank you! Thank you, man! Thank you, Cauê! Foi sensational! Valeu pra galera! Venham pular! Venham pular! Venham saltar! Sensacional! Sensacional! Nunca senti nada igual! Essa aí, galera! Esse aqui é o Arthur! O doido que me jogou caminhão! Curtei pra caramba! Recomendo! Valeu! Valeu, galera! Vem saltar! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Obrigado.